Neste vídeo eu vou estar te mostrando como baixar o aplicativo das Casas Bahia e fazer a instalação no seu celular. Para isso a gente vai entrar dentro da Play Store, vamos estar pesquisando por esse aplicativo e eu também vou estar mostrando ali para vocês como que o app funciona por dentro, tá bom? Então vamos lá, a primeira coisa que a gente vai precisar fazer é entrar aqui dentro da Play Store. No campo de busca lá em cima você vai digitar pesquisa, pesquisar apps, você vai digitar Casas Bahia. Digitou dessa forma aqui, já vai trazer aqui o aplicativo para vocês. Ele é esse appzinho aqui, tá? Ele tem essa logomarca e ele tem uma avaliação hoje de 4.8, que na minha opinião é uma avaliação muito boa para esse aplicativo e ele ocupa apenas 23 MB aqui de espaço, tá? Para você fazer a instalação do app, você vai clicar em instalar, ele já vai estar baixando o aplicativo aí no seu celular. Se a gente descer aqui mais para baixo, vamos ter também uma pré-visualização de como é o aplicativo por dentro. Então se eu clicar aqui em cima, passar para o lado, a gente consegue ver aqui que dentro do aplicativo, a gente consegue, por exemplo, acompanhar ali por categoria vários produtos que são ofertados ali, que tem dentro do aplicativo. A gente pode ver também por departamento, pode também estar adicionando ou removendo itens do nosso carrinho, tá? Passando aqui mais para o lado. E você também pode criar uma conta dentro do aplicativo, caso vocês queiram, tá bom? Descendo aqui mais para baixo, a gente vai ter vários comentários aqui e avaliações sobre o app, né? Então é um aplicativo que está bem avaliado hoje. Assim que ele concluir o download, o aplicativo já fica aqui na área de trabalho, tá? Uma coisa legal que vocês podem fazer aí é clicar nos três pontinhos e habilitar essa opção aqui, atualização automática, tá? Essa opção aqui vai estar ajudando vocês aí no processo para não ter que ficar entrando dentro da Play Store ali e pesquisando pelo aplicativo e fazer a atualização manual. Ou seja, você já deixa aqui tudo automatizado, tá? Então, download concluído. O app fica aqui na área de trabalho, igual vocês podem ver, já está aqui. O que eu vou fazer? Eu vou clicar em cima do aplicativo para a gente explorar ele um pouquinho por dentro, para eu poder mostrar aqui para vocês como que vai funcionar, tá? Dentro do aplicativo após a instalação dele, beleza? Então, aqui dentro do aplicativo já, como vocês podem ver, você pode inserir o seu CEP aqui, tá? Para você conseguir ter a questão ali do rastreio, tá? Das encomendas, então, se você colocar o seu CEP aqui, quando você acessar um determinado produto, ele já vai calcular o frete do seu produto, tá? Outra coisa legal é que ali no campo de busca, lá em cima, você pode pesquisar por um produto ou você pode vir aqui, ó, também e navegar por departamentos aqui, mais para baixo aqui, ó. Ele mostra aqui os produtos aqui também para a gente, tá? Então, por exemplo, eu vou selecionar esse aqui, cliquei em cima do produto. Lembra que eu não informei o CEP ainda, então, caso eu queira comprar esse produto aqui, ele não vai calcular aqui o frete para mim de forma automática, tá? Eu vou ter que vir aqui e fornecer o CEP. Então, uma vez que você fornece o CEP, ele já faz o cálculo aqui para a gente, ó. Já deu aqui o valor do frete, né? Então, R$29,90. E aqui você também pode retirar na loja que sairia como o frete grátis aí, tá? Uma coisa muito importante que eu sempre recomendo é justamente você verificar os comentários do produto, tá? Sempre vem aqui mais embaixo um pouquinho, dá uma olhada nos comentários, ok? Isso vai ajudar bastante aí vocês. Você também tem aqui o menu chamado conta. Se você clicar aqui, ó, você pode entrar ou cadastrar-se clicando aqui em cima. E para você entrar, é necessário você colocar aqui o CPF ou o CNPJ. Caso vocês queiram, você pode fazer o login também usando a sua conta do Facebook, tá? É uma opção boa aí, caso vocês queiram, ok? Quando você fizer o login, você já vai ter acesso a esses serviços aqui. Então, cartões Casa Bahia, carnê digital, garantias e seguros também, tá? Então, você já vai ter acesso a todas essas opções aqui, ok? Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, tá, pessoal? Se ficou alguma dúvida, coloca aí nos comentários, não esquece de se inscrever, também deixar o seu like e ativar o sininho de notificação. Tamo junto, aquele abraço, valeu e até o próximo vídeo.